E aí pai, tirei sete no teste. Bah, mas que melague, qual foi o teste? Do bafômetro. Ah, e ficaram com teu carro. Hã? Bah, guri. Mas o arte aqui é... E aí, como é que foi a consulta lá com aquela vidente? Ah, eu nem perdi tempo. Pois bem, amigo, que tu sentes? Ah, doutor. Ah, assim mesmo.